Estamos aqui em um trilho de moto e eu aproveitei para conhecer essa mina abandonada. Lá está a trilho de moto e ela passou por aqui. Lá está aparecendo uma moto, uma trilha de moto. Recém passaram as motos aqui e eu vi essa mina abandonada. Olha os paredões aqui, os paredões que tem nessa mina. Impressionante, que perigo aqui, muita cobra, lagarto. Essa mina você vai. Olha, que estranho. Os paredões. Opa, quase caí. Entrada, umas escadas, tudo é pedra, pedra maciça. Aí, então nós vamos acompanhar a corrida de moto. E aqui na trilha de moto, as motos estão paradas ali. E eu aproveitei esse intervalo para conhecer os paredões. Lá está, as motos paradas lá. E aqui a trilha de moto. Conheceram aqui. Tenho isso aqui. Olha o nome. Tem muita... Entrada e saída. Escadas. Lá. Aqui. Olha aqui. Ali aparece uma moto ali. O pessoal empurrando a moto. Está a mina. Que mina. Bonita. Toda feita da própria pedra. Esculpida aqui. Agora nós vamos acompanhar. Correndo. Ali. Não pegou a moto. Uma moto estragada. Lá, moto. E aqui. E essa trilha que a recém passou motos velozes. Vamos subir. Adrenalina. Só moto para subir isso aqui. Nós vamos lá tentar. Olha os paredões de pedra. Olha os paredões de pedra. Olha os paredões de pedra. Olha os paredões de pedra.